As primeiras gotas de chuva já caíram no arquipelgo. A Ariana Miranda e o Carlos Dias andaram pelo interior de Santiago, onde ouviram os agricultores que estão com as prensas renovadas, mas com a pouca chuva que ainda já caiu. Nos campos de regadio, os camponeses, está notado a invasão da Praga da Tartaruga, por isso pedem ajuda às autoridades. As primeiras chuvas que chegam molharam os campos um pouco pelo interior da ilha de Santiago, e renovam as esperanças. A maioria dos homens e mulheres do campo já tinham iniciado os trabalhos de cimenteira e agora é o momento para continuar a jornada. A partir de ontem, que vem as primeiras chuvas, já trazemos esperança, mas também tem um bom ano agrícola. Mas aquele que cai ali ainda caiu suficiente. Aquele que caiu ali ainda, e alguns alguenses já simiam, se está simiar o manente, mas não estou a esperar, mas também tem mais chuvas para pôr aí. Não tenho um bom ano. Bom, esse ano ali, desde já, não tenho previsões de trazer chuvas consecutivas. De onde estamos já. Não tenho esperança, mas também tem mais chuvas. Então pronto, a gente está ali com moral. Melhorar a gestão da água e intervenção das autoridades no surto da praia de tartaruga são as preocupações dos camponeses que praticam a agricultura de regadio. A falta de cimentos é outra observação a fazer neste ano agrícola. Nós já temos praticamente 15 dias ou mais que nós estamos em invasão de tartarugas nas árvores fruteiras, no campo de tomates. E nós olha o mangue, tudo o bazar, nós não temos pão dentro da boca, mas o bicho já está. Então por isso, nós estamos aqui no Ministério da Agricultura. Mais um mês, bem ali, nós juramos a nós fazer esse combate, a essa praga que surge, que nunca se esperava, que nunca se contava. Bom ano, esse ano teve um terceiro bom ano. Também ontem a chuva, até chove, não se esperava, não tinha bom ano. Mas me digam que tem um sacado, uma linda casa carada. Tiraram eles, cadê, está lhe carada. Quem aqui que tem semente vai ver um compra. Está no mercado? Está no mercado à vontade. Para o morroquinho aqui, eu tinha ali a guardar. Quem aqui aguarda, está guardando também. Só que se está vindo de carro, se uma chuva já cai ali, está bem mais caro. Antes de chuva é mais barato. Em contrapartida, os preços dos produtos agrícolas tendem a subir nos mercados, o que não agrada nem aos consumidores, nem aos comerciantes. Quem produz o seu próprio stock tem alguma vantagem, mas depois destas chuvas, a situação pode complicar-se. A primeira chuva, ali, para o sorpresa, não, quando tem, tipo, amor, não é, se tem. Não, 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 não. Ainda tinha um preço razoável, mas, em 12 dias já o preço está subindo. São algumas notas que registramos depois das primeiras chuvas. Os agricultores, como sempre, manifestam-se esperançosos.